Polónio, inicialmente estava inscrito com o carro a dedo, depois veio com o carro que concorreu também no europeu. O que é que se passou? Houve um problema mecânico na última hora, que era preciso desmanchar a parte mecânica do carro e pediram-me se podia vir de saco. Eu disse a eles, desde que o carro andasse, não esperava que o carro corresse como correu. Eu disse que desde que ele pontuasse as mangas todas, não perdia muitos pontos, que eles davam à vontade. Por acaso, foi uma caixa de surpresas para mim o sax. E agora vai fazer o resto do campeonato de sax ou vai voltar para o desfile de diesel? A ideia é sempre o diesel. Acontece assim, enquanto o diesel não tiver em condições, está lá o sax, anda-se no sax. Quando tiver em condições, traça o diesel. Mas você neste momento está à frente do campeonato e com o diesel, já consegue continuar a ganhar provas? Não sei. O carro está totalmente diferente do ano passado. Mas, não sei, só pondo ao lado dos meus colegas e ver... São dois carros totalmente diferentes. Um é turbo, este é aspirado. Eu conduzo melhor um aspirado que um turbo, só pondo ao lado. Porque andando sozinho, nunca temos a perceção se estamos a ser rápidos ou não estamos. Só com adversários à altura que a gente sabe se o carro é bom ou não é bom. E aí E aí